Olá, eu me chamo Lorena Frigini Moro Capo, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UFMS, para a matéria de Criptógamas 1, eu vou falar um pouco sobre Anthony Laurent de Jussiô. Anthony nasceu em Lyon, na França, no dia 12 de abril de 1748, numa cidade que está situada no leste do país e fica a aproximadamente 470 quilômetros de distância de Paris. Quando finalizou a educação básica em sua cidade natal, Anthony mudou-se para Paris a pedido de seu tio Bernard de Jussiô. Bernard já era um botânico reconhecido e famoso no país, na França, e Anthony, então, foi estudar Medicina, no ano de 1766. Após 4 anos na universidade, ele se formou, aos 22 anos, no ano de 1770. Nesse mesmo ano, Anthony assumiu o posto de professor de Morfologia, no Jardim do Roy, usando as flores que estavam lá, como material de ensino para seus alunos. Essas plantas estavam dispostas de acordo com o sistema de classificação artificial, descrito por Joseph Piron, de Tumerfort. Em 1773, Jussiô descobriu uma grande paixão pela botânica e pela classificação de plantas, quando, por um pedido da Academia de Ciências, ele desenvolveu um tratamento para as ranuláceas. A partir dessa pesquisa, para esse grupo, ele desenvolveu ideias de sistema de classificação. Esse sistema foi inspirado nas ideias de seu tio, Bernard de Jussiô, que não chegou a publicar seus estudos. Essas ideias que Anthony publicou, deixariam famoso mais tarde pelo seu sistema de classificação, que é utilizado até hoje. Dessa forma, Anthony percebeu que o sistema de Tumerfort era inadequado, e no ano de 1774, ele começou a reorganizar as plantas de acordo com o sistema natural. Estudando desde 1770 sobre isso, ele publicou, em 1789, após 19 anos de estudo e trabalho, o Gênera Plantário, sendo o primeiro autor a publicar a respeito de classificação natural de plantas com flores. Nessa publicação, Jussiô adotou uma metodologia baseada na ideia do naturalista Michael Adanson, melhorando muito o sistema de lineus, conservando a nomenclatura binominal proposta por ele e estudando cotiledones e ovários. Nesse estudo, ele reconheceu aproximadamente 100 ordens de plantas, que hoje são chamadas de família, e dessa forma, o reino vegetal foi dividido em três grupos, a cotiledonias, monocotiledonias e dicotiledonias. Em 1790, Anthony ficou encarregado dos hospitais e instituições de caridade da cidade de Paris. No ano de 1793, o nome do jardim foi alterado para Jardim de Plantas de Jussiô, e ele assumiu o cargo de professor de botânica rural. Durante esse período, em que ocupou esses cargos, ele parou de escrever, deixando de defender suas teorias. Quando foi nomeado diretor e tesoureiro do Museu da História Nacional, recomeçou a escrever, e então, de 1802 até 1820, publicou 15 artigos sobre algumas de suas ordens naturais nos anais do museu. Em 1812, ele participou de trabalhos muito importantes de campo. No ano de 1826, deixou seu cargo de professor, por já estar debilitado, perdendo audição e visão, e foi substituído por seu filho, Adrien Henry, que também se tornou botânico. Anthony faleceu em Paris, na França, no dia 17 de setembro de 1836, vivendo então por 88 anos.